Olá meninas e meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Fiz esse peso de porta, ono de anse, com folha de feltro e com três flores de estitão. Homenagem a minha amiga Dijanindo Ferreira, atendi a fazer com ela, amo o trabalho dela, fiz igual ao dela. Fiz esse outro aqui também, ó, esse aqui mais grande ainda, com três flores de fuxico de poá, um giança também. Amei meus pesos de porta, como ficou lindo. Espero que vocês gostem, se gostaram deixe seu like, inscreve no meu canal, um abraço e até o próximo vídeo.